A festa, promovida pela Associação dos Funcionários da Unisul, trouxe diferentes atrações para celebrar o Dia do Trabalhador. Atividades como touro mecânico, cama elástica e brinquedos infláveis fizeram parte da programação do evento, mas com um diferencial. Todas as brincadeiras também foram oferecidas para os adultos. Realizada neste sábado, a confraternização comemorou a data em clima familiar. Bom, hoje em dia a gente acorda cedo e vai para a universidade, trabalha, trabalha, trabalha e esquece um pouco da família. A Cref hoje está pensando mais nessa aproximação do trabalhador com a família, num ambiente comunitário. Não só o trabalhador, sim, usando todo o nosso espaço, usufruindo com a família, com a família Unisul e a nossa família, a Cref mesmo, do trabalhador. O evento buscou integrar colaboradores e familiares. Música, brincadeiras e outras atividades fizeram parte da festa que celebrou o Dia do Trabalhador. Eu estou achando bem interessante, porque é uma forma de a gente estar se confraternizando com os colegas de trabalho. Uma vez que a gente trabalha o dia a dia e a gente não tem muito tempo para a gente estar conversando, brincando, reunindo a família, fazer com que as crianças se confraternizem também nos brinquedos que estão aí. Para a Aliette, o Dia do Trabalhador é sempre considerado motivo de comemoração. E como trabalhadora da Unisul há 16 anos, eu acredito que esses momentos são importantes, porque o trabalho absorve tanta gente, que muitas vezes a gente não tira tempo para o lazer. E a Cref proporciona isso para a gente, vários momentos. É um motivo de grande comemoração, o Dia do Trabalhador, por sermos trabalhadores, em especial trabalhadores da Unisul. O evento também contou com um sorteio de prêmios, maquiagem, recriação e um churrasco de confraternização. Para o vice-reitor da Unisul, o momento foi de homenagens a quem faz o dia a dia da universidade. Eu creio que é um momento de confraternização. E a força de uma universidade, do trabalho, está nas pessoas. Eu acho que é um momento de que todos possam confraternizar, mas acima de tudo valorizar o talento de cada um. Então o Dia do Trabalhador é a comemoração do talento de cada um. Parabéns a todos e vamos confraternizar. Obrigada. 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 Obrigada.